Já estamos de volta com mais um bloco do nosso Momento Esportivo, nós estamos batendo papo com a Dilson Matos, que é da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futsal, e está explicando sobre as regras que foram atualizadas pela FIFA. Vamos conferir aí? Vamos continuar assistindo as alterações que a FIFA fez no futsal. Ao longo dos anos, o futsal se reinventou, fazendo do desenvolvimento do jogo seu principal objetivo. Por isso, ao longo dos anos, as regras acabam sendo atualizadas para simplificar e adequar as novas possibilidades táticas que a modalidade nos proporciona. E nesse vídeo, vamos conversar sobre as 15 mudanças nas regras do futsal. Mas antes, nos ajude deixando seu like e, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora para não perder os próximos vídeos. Para início de conversa, precisamos entender que as regras do futsal não mudaram. Houve apenas uma atualização da regra já existente, o que não acontecia desde 2015. Ou seja, com essas atualizações, será permitida ações que antes não eram válidas. E isso não significa que a FIFA implementou novas regras no futsal. Vamos entender. Por exemplo, as cobranças de pênaltis já existiam nas regras. Em um jogo decisivo, por exemplo, caso haja empate, a partida será definida nas cobranças penais. Porém, antes, cada equipe tinha o direito de três cobranças penal. Com essa atualização, passa a ser cinco cobranças para cada equipe. Deu para entender? A regra de tiro penal já existia, apenas foi atualizada. Bom, então vamos continuar. No total, foram 15 novas atualizações. Já falamos da quantidade de cobrança na disputa do tiro penal. O que também foi atualizado é que no desempate por tiro penal, o time que finalizar a partida com mais jogadores pode ou não reduzir o número de jogadores para ficar na mesma quantidade do seu adversário. Isso agora será de responsabilidade do técnico igualar o número de jogadores ou não, algo que antes era obrigatório. E durante a cobrança do pênalti, o goleiro deve ter pelo menos parte de um pé tocando ou alinhado com a linha do gol. Antes, na regra dizia que deveria ser os dois pés, agora passa a ser obrigatório apenas um pé sobre a linha penal. Continuando na regra do tiro penal, será considerado infração para cartão amarelo ao adversário que obstruir o cobrador, mesmo que esse adversário respeite a distância mínima de 5 metros. Ou seja, se você impedir ou dificultar o seu adversário cobrar o pênalti, será uma falta para cartão amarelo. Na regra de saída de bola, com a nova atualização, o cobrador não precisa mais estar na sua metade de quadra. A bola estará em jogo quando chutada de qualquer maneira. O gol pode ser marcado no pontapé inicial, ou seja, antes para realizar a saída de bola, todos os jogadores deveriam estar no seu campo defensivo e a bola deveria ser tocada para frente para outro jogador. Agora o jogador pode pegar a bola, colocar no centro e chutar diretamente para o gol, independente se estão todos no campo de defesa ou não. E no momento da saída de bola, será realizada uma contagem de 4 segundos que começa quando o cobrador da equipe estiver pronto para colocar a bola em jogo ou o ato sinalizar que a equipe está pronta. Ou seja, aquele antigo 4 segundos para cobrar escanteio ou lateral também será aplicado na saída de bola. Na regra de arremesso de meta, os jogadores agora podem receber a bola do goleiro dentro da sua área. A bola estará em jogo assim que sair das mãos do goleiro e não mais quando sair da área. Ainda sobre o arremesso de meta, nas novas atualizações diz que se o goleiro lançar a bola direto para a quadra do adversário, será marcado um tiro livre indireto e será cobrado do local onde a bola passou a linha. Ou seja, o goleiro não poderá mais lançar a bola com as mãos para a quadra de ataque. Mas atenção, essa atualização específica será apenas para a categoria de base. Por enquanto, será feito um teste para saber se vão ou não implementar oficialmente essa atualização para todas as categorias. O jogo de futsal agora será finalizado ao sinal do cronometrista e não vai mais existir aquela história que o árbitro tem que esperar o fim da trajetória da bola. O cronometrista deu o sinal, fim de partida. E sobre o tiro livre direto para a sexta falta acumulativa, será dado mesmo se o tempo estiver quase finalizando. Tipo, naquele último segundo, foi a sexta falta acumulativa, será cobrado um tiro livre direto. Vamos falar agora sobre as infrações. Nessa nova atualização das regras, diz que mão na bola não será apenas uma falta se caso o jogador tocar fisicamente, mas também será uma falta caso ele mova a mão ou o braço de propósito em direção à bola. Será considerado um tiro livre indireto por falta cometida fora da quadra, quando ambos os jogadores estiver fora da quadra. E nesse caso, a falta será cobrada da linha lateral nas proximidades da infração ou uma penalidade se for próximo à linha de meta. Também será infração e considerado o cartão vermelho para o jogador que, em qualquer lugar da quadra, negar uma oportunidade óbvia de marcar um gol ao adversário de propósito. Ou será considerado um cartão amarelo se a oportunidade de marcar o gol ao adversário for na sua própria área e for comprovada uma tentativa de jogar a bola. E uma última atualização é sobre o aquecimento dos atletas, que durante a partida será permitido um máximo de 5 jogadores se aquecendo ao mesmo tempo no banco de reserva. O objetivo dessas atualizações é deixar a regra mais simples e clara para os praticantes, facilitando a arbitragem, mantendo o jogo limpo e melhorando o desenvolvimento do jogo. Embora muitas controvérsias sobre esse pacote com 15 novidades nas regras, não haverá mudança significativa na forma de treino da equipe. Sendo que algumas dessas regras já existiam no passado, apenas retornaram. São sanções mais no campo disciplinar. Por isso, os destaques das atualizações ficam para o número de cobranças de pênalti, o pé do goleiro na linha no momento da cobrança do pênalti e a saída de bola com o chute direto. As demais vão acabar passando imperceptível ao público. Bom, essas foram as 15 novas atualizações nas regras do futsal. Lembrando que qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que estamos aqui para te esclarecer tudo sobre o futsal. Show de bola, muito legal, bacana e a gente torce para que dê certo. Entrou em vigor dia 1º de junho de 2020. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.